Vamos aqui ó Galera, essa aqui foi doido hein Muito Ativa, ativa Ativei Nice Tô levando o corpo pra enfermaria, clã Aqui ó Deixa eu deixar aqui ó Agora a gente revive ó Aê, a mulher butuca viu hein Aqui 2, 2, 2, 2, 2, 2 Calma, calma, calma Me diz o negócio, por que o nome do Night tava vermelho? Eu caí com uma classe Que mostra pra você